Beleza galera? Hoje eu estou aqui para ser desafiado Por mim mesmo Tá vendo? Esse legal Eu sempre passo aqui, olha Hum, pensou em mandar um 360 nele? Vem cá BMX assim ó E só rodar? Pra que ficar só imaginando? Acabei de acordar Pra que ficar só imaginando? Vamos pegar o BMX e tentar Então, estou preparado Vou voltar para o parceiro E fazer várias tentativas aí De 360 drop Vão assistir? Então deixa o like, comentário Curte, comento, compartilha E valeu Assiste aí agora 180 só para nós aquecer E vamos devagar Que nós gira É só acreditar que vai Nossa Tem que pegar uma e jogar com coragem Com tudo Sem dói E virar Olha, essa eu Fiquei em cima da bike Confiei mais E foi a melhor tentativa até agora Primeira tentativa bem sucedida De dar um giro completo 360 É só é shalls De dar um giro global É E É É É Tava faltando encolher a perna, né? Só encolher a perna vai funcionar. Quem disse que a cabeça funciona pra encolher a perna? Difícil, hein? Bom, não sei se eu falei já, mas eu nunca mandei um 3.6 de drop assim. Esse vai ser o primeiro que eu vou acertar aqui. Daqui a pouco, espero eu. Mas é difícil, hein? Vai ser o primeiro. Vocês vão ver aí, primeira mão, primeiro 3.6 de drop. Curte-gobet-gobarczy. Curte-gobet-gobet-gobet-gobet-gobet. Curte-gobet-gobet-gobet. Tinha cabeça no pilar. Sorte que tô de capacete, hein? Vê se pegou no replay, acho que não. Preciso fazer um negócio rapidinho aí. Um minuto. Estamos de volta para o segundo round de pulos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom galera, estou quase desistindo já. Agora são 11h15 da manhã, eu vou ter mais 15 minutos aí para tentar. E se eu não conseguir, já era. Fica para o próximo rolê tentar mais e não desistir nunca, sempre continuar treinando aí. Porque isso é treino, essa está sendo a primeira vez que eu tento mandar 360 drop. Então quanto mais eu treinar, mais eu vou conseguir. Então se hoje eu não conseguir, no próximo vídeo a gente volta outro dia para fazer a mesma coisa. Para tentar mais e aí sim acertar. Agora vamos lá, 15 minutos marcado aí para mais tentativas. Vamos lá. Vamos lá. Galera, não dá mais. Fazer o que? Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Hoje eu não consegui mandar os 360 aí, desisti. Me entreguei, já era. Outro dia nós tentamos mais, muito treino. Quanto mais treino, melhor nós ficamos. E é isso aí. Lembrando que essa foi a primeira vez que eu tento. Então essas foram as minhas primeiras tentativas de drop 360. Eu não acerto os 360 no chão, de boa. Na rampa também não, muito difícil. Então é manobras novas aí que a gente vai evoluindo com o tempo. Logo, logo eu quero tentar bar spin também. Fazer desse jeito, tentar vários, vários até quebrar os dedos e conseguir. Mas por hoje é só. Curte, comento, compartilhe, se inscreve aí. Tem links na descrição cheio dos parceiros. É nóis, valeu. Até a próxima. E tchau. Valeu.